Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o nosso desafio em oases e está tudo tranquilo desafio já não tem mais eu só tô com o objetivo agora da gente chegar até a fenda espacial só para a gente finalizar essa série e eu tenho pretensão de fazer isso na nossa próxima live pra gente finalizar em grande estilo esse desafio né eu acabei de terminar a pesquisa do motor a petróleo então que eu vou fazer já vou começar a desconstruir já todas essas coisas aqui que eu não vou mais usar agora eu já não uso mais peraí tem alguma coisa errada aqui por que isso aqui não abriu ah tá porque o foguete está pronto né é o foguete está pronto tá eles vão vir desconstruir aqui a gente vai começar a fazer esse aqui quebrou tá ele quebrou não foi porque ele superaqueceu de tá aqui não tá vocês prestarem atenção os outros estão tudo na mesma temperatura ainda aqui ó vocês podem ver que está passando um pouco de dióxido de carbono pra cá e esse dióxido de carbono está acumulando um pouquinho só aqui ó e aí conseguiu passar pra ele tá vendo aí a temperatura quando antes de ficar no vácuo a temperatura passou pra ele só ver que gás que está acumulando na parte de baixo tá vendo é dióxido de carbono mesmo está acumulando aqui embaixo aqui no bloco de malha eu não sabia que a absorção no vácuo do espaço era menor no bloco de malha ou o bloco de malha ele tem fundo agora né se eu não me engano aí ele tipo ele não não deixa sugar né o que está acontecendo aqui é que está passando por aqui por dentro aqui ó e está aquecendo esse tubo aqui mas aqui agora a gente vai deletar tudo isso aqui não vai ter mais a gente não precisa mais desse vapor aqui de dentro a gente pode usar esse vapor agora para gerar energia então eu posso aumentar a temperatura lá dentro lá então isso aqui tudo vai sair o chão não isso aqui vai sair também tá não tem problema perder esse vapor a gente podia jogar esse vapor de volta lá na sala né vou fazer isso para não perder todo ele vamos jogar esse vapor de volta lá na sala puxa para cá aqui eu mudo para adiabático quantos quilos tem lá dentro e caramba tem 125 quilos a dança vamos deletar tudo mesmo tira tudo e tira tudo é e aqui a gente já começa a fazer a parte de baixo não sei se vai ter a suficiente colocar que o motor a petróleo vai começar esse esquema aqui a automação fechou aqui nessa parte beleza então esse daqui essa automação aqui ela tem que ser ao contrário essa automação aqui ela tem que ligar aqui ó vai ter que ser ligada aqui e essa aqui não existe para o lado de cá vai ser assim eu acho que eles vão vir construir aqui beleza é deixa eu dar uma olhada lá na base porque se eu não me engano veio pacu aqui na impressora e eu vou mandar esses pacu lá para baixo é isso mesmo pacu vou mandar eles para o outro lado porque a água de cá está muito quente né água de cá está a 90 graus então não dá vou mandar para esse lado aqui ó porque essa água ficou aqui ela tá 75 acho que o pacu consegue sobreviver vamos dar uma olhada aqui na wiki do jogo sempre olhem a wiki do jogo tá dentro do jogo tem muita informação relevante não precisa ficar indo toda hora ó aguenta até 80 graus a faixa tolerável tá 76 perfeito vou mandar os pacos pra cá eu só ver aqui e quebrar aqui né e quebrou ali a gente puxa o pacu a gente tem alga quanto a gente tem de alga mano tem 26 toneladas tem que vir pra cá o telescópio tá ocioso vamos continuar as pesquisas tem que analisar até lá em cima né eu poderia ir pulando alguns e já analisar direto o próximo para eu já finalizar logo a pesquisa lá em cima né vamos ir pulando os pacos tudo indo em direção à água eu estou na velocidade de debug tá não estranhe não que tá tudo meio assim pulando assim é porque vou voltar na velocidade normal aí ó essa é a velocidade normal olha como é que fica ah é verdade eu não fiz isso aqui né faltou eu acho que escavar isso aqui ó escavando isso aqui eu acho que eu já consigo finalizar vamos ver se é isso mesmo e aí eu já posso começar a mandar o ae era isso que faltava na live pronto faz aqui tá proibido o acesso né dessa porta tá aí ficou um pouquinho de vapor lá dentro mas esse pouquinho é irrelevante agora porque é só finalizar aqui fechando a cadê onde eu quebrei esse tubo aqui ah eu já construí de volta quanto falta para voltar tá vendo 4.3 ciclos em cima da hora eu consegui finalizar isso que essa aguinha que fica no chão aqui não tem importância depois ela vai acabar evaporando com o tempo então tá tranquilo temperatura ok ok isso aqui não precisa mais dele isso aqui não precisa mais nada aqui né posso deletar tudo isso aqui eu ia fazer uma coisa aqui durante a live e acabei não fazendo porque fiz errado né o vapor já tava muito frio quando eu cheguei na hora de usar o vapor com a turbina o vapor já tava muito frio eu falei os pacus não caíram aqui eu falei os pacus não caíram aqui eu falei os pacus não caíram aqui ah estão caindo agora caí eu vou alimentar eles por enquanto todos de uma vez deixa eu abrir peraí deixa eu fazer aqui comida depois se der tempo a gente mexe com mais calma com esses pacus por enquanto eu vou abrir aqui assim cadê? não caíram ainda? não caíram ainda? beleza ok oito pacus tenho bastante alga 26 toneladas se eu quiser depois eu começo até a a usar o limo que eu tenho armazenado pra dar uma trabalhada nesses pacus aqui poderia até fazer aqui ó pra continuar produzindo alga aí sem parar não vocês tão comendo alga do chão mano vocês tão maluco mas vocês vão rolar meu esquema ó tá vendo? viveiro perfeito ó pokecasco junto com com o pacu eles tão comendo a porcaria das algas mano aí beleza tá proibido o acesso aqui aqui vai gerar gás natural e quando tiver acima de 1kg ele vai começar a puxar isso aqui vai acabar virando vapor uma hora vai demorar né mas vai acabar virando vapor e vamos voltar lá no foguete aí beleza então são um motor e três tanques né um oxidante um tanque de oxidante sólido tem que ter e três tanques pra gente ir no máximo de distância possível o mais longe a gente for o melhor eu vou mudar aqui a temperatura pra quando tiver acima de peraí sinal verde abaixo de abaixo de 200 quando tiver abaixo de 200 joga água aqui mano esse vulcão enrompe em 2.3 segundos ah segundos não ciclos perfeito ainda bem que são baratos os tanques né o mais caro mesmo é o motor ó tanque de combustível líquido e tanque de combustível sólido custa só 100 o motor é o mais caro né o motor e a cápsula de transporte né são duas toneladas pra fazer a cápsula de transporte e agora são três tanques deixa eu puxar aqui já o meu petróleo assim que o jogo carregar eu vou acabar instalando aí daquele mod de de não salvar em todo ciclo mano vai ser um dois três petróleo tá certo o que eu fiz aqui? não acima de 200 fica verde é o contrário e aí depois eu posso trabalhar com as turbinas aqui essa automação aqui vai sair porque ela vai passar pra próxima cabine eu já quero ir no máximo de distância possível já pesquisou tá vendo eu vou sair pulando pra gente pesquisar logo lá direto lá na fenda lá em cima tá também tem outra coisa que aconteceu aqui que foi que as forges de vidro ficaram acumulando vidro derretido dentro delas né tá vendo que tem vidro derretido lá 4 toneladas dentro de cada uma a 597 graus e eu detonei o meu o meu hidrogênio né eu consegui consegui detonar meu hidrogênio eu tenho muito petróleo eu poderia até fazer algumas usinas pra pra ajudar aqui no petróleo é que eu tô com pretensão caramba onde eu gastei tanto hidrogênio que eu não lembro eu tava com os reservatórios cheios muito estranho tá agora vai entrar gás natural no sistema também e essa água aqui ela não pode juntar com essa outra né infelizmente aqui é alga e aqui eu quero trocar bloco de malha e aqui eu vou deixar produzindo sem parar aqui alga e jogando água poluída pode ser aqui mesmo não tem problema não dois é mais que o suficiente aqui dentro eu vou trabalhar com cadê armazenador coletor liga aqui coletor acho que aqui ele é não vou alcançar aqui vou alcançar aqui o alto coletor ó o warlock aqui ó como já falei pra vocês isso aqui é possível ser reproduzido tá essa cascata de água aqui ó é possível reproduzir ela certo e aqui mais um desse e uma logística aqui de carregador carregador carregador? esse aqui vai até onde? ah ele só vai até aqui vou ter que pôr um carregador volta no foguete 3 tanks oxilito já quase cheio só que eles perderam acesso peraí e aí aconteceu alguma coisa errada aqui ah tá ele pôs pra identificar a chuva de meteoro vou desconstruir isso aqui mano depois eu controlo de volta poderia só ter desabilitado ele mas depois pesquisa um dois três quatro cinco cápsula ainda sobra espaço depois pra colocar módulo de transporte tem que ter asso pra isso mano deixa eu ver um né um dois três quatro um dois três quatro cinco e a cápsula liga aqui liga aqui liga aqui não lembro porque que esse sinal tá descendo um ah tá é porque era daqui pra baixo mano eu fico nervoso de não poder construir o foguete de uma vez você tem todo o material na mão e não pode construir o foguete de uma vez que o jogo só aceita que você faça um um de cada vez que sacanagem as loucuras já voltaram eu fiz a limpa mas voltaram com tudo eu tinha deixado dez ovos no começo da live ó já já nós vamos conquistar fazer a conquista de 365.25 ciclos ah droga tem que abrir um pouco mais aqui pra espalhar mais essa água e rapaz usei de chumbo o coletor não aprendo mesmo traz alga pra cá e a saída de líquido mano pode ser por aqui mesmo pode ser por aqui mesmo a saída de líquido e pide chumbo também o carregador de transporte não contente né ainda pisa o carregador também de chumbo ok tá dentro da temperatura agradável os pacus já estão sendo domesticados já esse aqui vai estar produzindo pacu igual acabou a água aqui acabou nada ah misturou as águas aqui ou isso aqui tudo vai virar vapor mano então relaxa agora eu posso secar aqui temperatura tá aqui 112 beleza dá pra fazer o autocoletor e o carregador de ouro então e o que é? ai brujista trilho Passo pra cá, receptáculo. Tá bom, já secou. A água aqui não vai parar de subir, né? E aqui agora é a prioridade 1. Pronto, ninguém mais vem aqui encher o saco. Foguete. Beleza. Derreteu. Meteu tudo aqui, mano. De aço, né? Vai ter que ser. Caramba, saiu magma pra caramba aqui, hein? 329 kg por segundo, ô louco. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 e a cápsula. Fechou. E o que que falta? Falta o combustível. Tentar terminar esse episódio decolando esse foguete. Ah, fez um bloco de rocha ígnea. Hum, derreteu o sensor, né? Mano, quer saber? Joga tudo essa água lá. Pronto. Vou ver essa parada. E essa bomba, essas bombas aqui já não tem mais necessidade nenhuma aqui. Beleza. 1, 2, 3. Mapo estelar. Ok, chegamos nos 70 mil já. Rapaz, 190 mil. Tanto mais longe, mais difícil a pesquisa, não esqueçam. Vamos para a base. Nós temos aqui de bom. Excavação, agricultura. Mano, o chumbo morreu durante a live. Eu vou voltar ali para a live que foi mancada. Foi mancada aqui, foi erro meu, erro bravo. Vou voltar ali para a base. Não precisava ter matado ele. Morreu aqui, ó. Caramba, ele travou de novo aqui. A tubulação está parada. Tem que fazer virar. Tem que pingar mais água aqui dentro, na verdade, né? Na verdade, tem que pôr mais água aqui, mano. Eu tenho muita água sobrando. Vamos fazer o seguinte. Toda a água que sair daqui, a gente manda para lá. E começar a sair daqui do... Seja mal uma de ouro. Dando de sobreaquecimento. Na porta, né? É, na porta. Pronto. Não, vai derreter. Vai derreter. Tem que ser de aço. Ah, não era para ter acontecido esse aqui. Para o chumbo ter ficado por baixo. O chumbo é mais pesado. Não tenho mais diamante ainda para ficar. Tenho mais uma placa. Tá bom. E eu acho que aquela fumarola está quase entrando em outros. Tá, já foi. Começou a trazer gás natural. Ó, falei que ia sobrar um pouquinho de vapor aqui dentro. Aí, ótimo. Agora eu tenho vapor e hidrogênio. Ah, o meu diamante estava submerso, pô. Estava dentro dos blocos. E aqui acabou virando rocha ígnea porque não tinha placa de condução. Beleza. Vamos voltar no foguete. Três. Quatro. E o que eu vou fazer? Qual que era o meu plano aqui para sacanear mesmo o desafio? Trocar o líquido que eu estou usando para resfriar a base por água poluída ou até mesmo petróleo. A gente sabe que o petróleo é ineficiente no... Olha, esse monte de bolha aqui, velho. A gente sabe que o petróleo é ineficiente no resfriador aquático. Muito ineficiente, né? Mas... É mais pela sacanagem mesmo, né? De congelar a base nesse mapa, né? Está nascendo um monte de bolha de óleo pura. Então eu acho que eu vou fazer isso. Nesse intervalo aí entre esse episódio e o próximo, eu vou trocar para petróleo para a gente congelar essa base. Só que se eu congelar essa água aqui no meio aqui vai acabar congelando mesmo, né? Então eu tenho que tomar cuidado com a água aqui do meio aqui. Ou talvez a gente troque ela para petróleo. Também é uma opção. É uma opção. Volta no foguete. Nem vieram aqui ainda. Dois, quatro... Ó, já tem um monte de coisinha para usar ali, ó. Tem o recarga do vacilador neural. Eu não achei nenhum vacilador neural. Ou não tem nesse mapa? Acho que não tem, mano. Ah, está aqui uma salinha aqui. Eu só não explorei... É, tem outra salinha aqui. Acho que eu só não explorei tudo. É daí, mano. Olha, está em 453 graus já aqui o petróleo, ó. Ok, finalizou lá. Mais uma cápsula. Dois, quatro... Cinco... Já tem petróleo já, já vai ficar pronto para o lançamento já. É bom para o alerta amarelo que aí a gente sabe quando foi construído. É, meu hidrogênio está baixando mesmo. Eu liguei aqui a mais, além do que eu já estava usando. Não, não fiz nada aqui. Aqui eu não estou usando energia. Essa bomba aqui está parada por quê? Nossa, derreteu o cano. O cerâmica. E agora a cabine. Aqui sobrou 300 de aço. Agora eu já posso colocar aqui de volta a automação. O detentor espacial aqui. Aqui vai manter tudo pronto. Vamos lá embaixo na fumarola. Opa, espera aí. É isso aqui que eu queria ver. 300 quilos... 600 quilos... 700... Falta frio embaixo, mano. Mas está bom, espalhou bem. Isso que é importante. Não pode passar de 1000 e... Já está pronto lá em cima. Está vendo? Ficou 1385 quilos por bloco aqui, mais ou menos. Está vendo? Vamos ver se vai começar a soltar os pedacinhos de... Estou vendo pingar magma aqui para baixo. Olha a impressão. Está pingando magma aqui. Que bug doido é esse aqui, mano? Aí, isso. Boa. É isso que eu quero. Perfeito. É exatamente isso. Só que aqui está faltando frio, né? Hum... Nossa, precisa de 400 quilos de aço para essa saída aqui. Não tenho. Não tenho agora, né? Já já eu vou ter. Vou começar a sair... Vou supor que casco aqui. É... Aqui eu tinha colocado para ovo de bolha. Cancela e volta a ser ovo de casco. O cubar. O cubar. Eu tentei fazer uma coisa, mas já estava muito tarde para começar a criar a bolha. Eita! Já não está mais escaldando. Beleza. Vamos lançar o foguete para a gente finalizar esse episódio. E aí eu vou trocar lá o sistema de resfriamento da base. A gente quer ver a base congelando. E aqui eu vou colocar o Daniel Tepes. Prioridade 10 aqui, porque tem que entregar o traje ainda. E aqui troca para... Estação que eu estiver pronto. Vou botar o mapa estelar. Eu tenho uma autonomia de... 108 mil. Então eu posso chegar até... Longe demais para esse foguete. 90 mil. Ah não! O câncer total é 81 mil de sarsa. Aqui ó. Minha autonomia é 81 mil. A propulsão total é essa aqui. Então eu estou no limite, não é isso? Beleza. Lápio estelar. É. 70 mil. Assim que terminar eu já posso mandar para o... Para o mais longe. Porque eu já sei onde tem... É... Fulereno e Nióbio, né? No primeiro asteroide tem. E aí... E aí... E aí... E aí... Joga tudo a água para lá. Sem dó. Ficou bom aqui, hein mano? Aqui deu certinho. Ai! Construíram aqui ó. Conseguiu construir. Já era para essa bomba aqui estar puxando. Ficando bloqueado. Não pôs a ponte. Pronto. E aí vai começar a resfriar aquele... Aquele vapor lá que está muito quente. Fazendo pimenta um pouquinho. Aqui eu estou com um problema de temperatura, né? Aço. Sobrou 75 kg. Mas deu certinho o aço, hein? Agora eu preciso fazer 2 toneladas para começar a carregar... As tranqueiras. Destino não selecionado. E aí? Eu espero? Acho que eu vou esperar. 77%. Mano... Subiu bastante aqui ó. Abilidade reduzida. Assim que eu selecionar o destino vai puxar... Vai abrir o... Eu vou ir para o asteroide que tem aqui mesmo. Cadê? Qual que é? Aqui ó. Asteroide de carbono. Selecionei já o destino. Agora tem que esperar abrir as... Ah, tá. Vou abrir mesmo, né? É porque... É porque... É porque isso aqui... Tem que ligar aqui. Para mandar o sinal verdadeiro. Mano... Prioridade 9 já aqui. Porque já foi, né? Para finalizar. Tem que construir. De lá para... É. Tanto faz. Mais a... Vai puxar aqui na hora que terminar de construir. Porque já tá... Já tá verdadeiro já o sinal da cápsula. Tudo pronto, ó. Quando tá tudo pronto, ele manda um sinal de verdadeiro. Assim que terminar de construir esse cabinho aqui, vai retrair aqui e abrir a comporta. Será que dá tempo de... Terminar a pesquisa? Trajeto do roll bloqueado, beleza? Porque tá abrindo, né? Acho que errei alguma coisa aqui. Essa porta não aqui... Não existe, né? Se eu levantar a voa aqui agora, o pórtico vai... Não, peraí. Tava certo. Por que que não retraiu? Ai, caramba. Tá sem energia, né? Ah, peraí. Tá... Nossa, que besteira aqui, mano. Tá... Tá pronto. Tá pronto. Pronto. Aí, ó. vai, finaliza logo pra lançar esse foguete e a gente finalizar esse episódio aqui tá perfeito, já tá no esquema terminou a pesquisa? nossa, falta 1% venho aqui fazer esse 1% agora vai, isso bom, faltou 1 prontinho pra lançar aí vem, Gretchen 1% olha isso, faltava 1 segundo pra terminar a pesquisa e agora a gente já pesquisa o de 80 mil e vai pra esse aqui mostrar a trajetória vamos para esse aqui iniciar a missão, beleza a gente finaliza esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio eu vou dar uma ruxada nessa base durante essa semana pra gente ver se finaliza ela na live de sábado, beleza? então a gente se vê lá valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau